Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Luiz de Todos, bem-vindos a mais um vídeo e bom rapaz Estamos mais uma vez aqui com uma partida normal da League of Legends Esse jogo muito gay, é... Eu estou aqui com um dos meus mans Porque atualmente eu não sou main nada Porque eu praticamente nem jogo LOL direito Bora lá meu mano, bora carregar esses malucos aí Porque eu tô de rir, meu maluco Eu tô com o champion que eu mais gosto de jogar nesse joguinho, velho É, broken, é, eu ligo Mediana top Bom Será que eu vou precisar, mano? Ah, eu vou precisar de build a Hexting Caralho, eu tô com o dedo machucado, mano, é muito ruim ficar... A espada Aperta na asa Vamos ver quem ganha no ataque básico, cuzão Vamos ver Nem fudei... Nooo... Mais fácil que chupar um picolé Você errou Chega mais, chega mais Nossa, ela podia ter me matado Eu sou muito sortudo Que eu pego o cara burro, mano Tipo, eu tô mó Sem ult, sem nada O cara foge, mano E olha que eu já tinha gastado Todas as minhas skills Eu só ia ficar clicando nela Não repito isso em casa Como será que ela vai, velho? Disfusível, velho Colocar uma ward Vai dar TP na minha frente? Você tá loucona, mano? Jogo muito esse game Mais um tênizinho 45 de CDR Muito longo, Lloyd Nem viu o cara morrendo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Porra, ganha a fight solo, moleque Porra, ganha a fight solo, moleque Mano, só vou pedir uma coisa pra você Deixa o seu like, por favor Tá sentindo isso? Tá sentindo isso? Esse 57 graus que tá aqui em casa? Você não tá sentindo, né, maluco? Eu tenho que desligar a porra do ventilador pra gravar Na verdade, ele tá ligado Mas só que, no mínimo, pra cima É a mesma coisa de tá desligado Bom, mano, deixa o seu like aí Porque esse vídeo ficou muito foda Não se esqueça, cara Se você não quer perder mais nenhum desses vídeos Se inscreva no canal Que isso é realmente muito bom É uma coisa muito boa Eu garanto pra você Que você não vai se arrepender E agora eu estou fazendo live streams Lá na Twitch Inclusive, eu acho que vai ter Uma manhã Eu acho A gente TV barra WoodsLow Está aí na descrição, né, burô? É isso, galera Até o próximo vídeo O de saindo Valeu Fui 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 E aí